Olá galera, tudo bem com vocês? O que tá falando aqui é o Marcos do canal Aquário Biológico É isso aí galera, se inscreve, dá uma força pra nós Porque aqui só tem vídeo top e efeito de qualidade, beleza? E galera, nesse momento eu vou estar mostrando aí Minhas aventuras, né? Minha pescaria Enfim, meu contato com a vida aquática, né? Infelizmente não teve tantas coisas E também não teve tantas coisas que eu podia resistir pegando na hora, né? Porque, enfim, muitos motivos não deixaram Mas eu vou estar mostrando aí a vocês E eu espero que vocês gostem de coração Valeu galera, lembrando que alguns animais eu levei Depois eu vou mostrar eles aqui Alguns eu até mostrei, né? E outros eu tive que soltar porque Não tinha condições de manter aqui em casa, né? Mas é isso aí galera, valeu Tá vendo que não dá pra ver nada? Não, mas na hora aparece, entendeu? Tá vendo que não dá pra ver nada? Agora tá um 10, hein? Filma direitinho, ó Olha lá, vem ver pela câmera aqui, ó Olha lá, agora tá um 10, ó Tá vendo? Tá entrando Por que eu tenho de outro? Não, tem um bocado aqui pra pensar não Vai lá Achei E vim pra cá Brincada aí com o pessoal no invés de camarão, né? Olha pra aí Olha o outro ali, ó Ó, tá bom Pegou mesmo? Pegou ali mesmo? Tá Poxa Poxa Cuidado aí Pula, vim Aí A pô pegou outro aí Pronto, outro pra trazer Deixa arrasar Se ele vai embora Olha aí, gente Olha aí, meu pô E a gente tá pegando aqui Que belezura aqui, ó Pra que você é grande? Pô Vem aqui É um piquinho É um piquinho Eita, pô Isso é grande, vim Bonito, pô Olha só Só tem pitu grande, véi É uma lagostinha, hein? Eita, rapa Isso é grande mesmo Isso é grande mesmo Vem aqui, é só Tudo investimento mesmo, mas Aqui é pra soltar É Só mais um piquinho Que a gente pegou aqui também Vai soltar Vai ter que ser solto Pra preservar Pra preservar Pronto Vai ter que mostrar isso aqui, ó Cadê? Eita, tem um peixe grande aqui, ó Ó, pão Bota aqui de baixo Isso é um peixe, hein? É, é, ó Eita Dá pra não pular, véi É um camarão, pão Vê o camarão novo aqui Peraí, peraí Eita, não é um peixe É um peixe, pão É um peixe É um É um gobe Tá tão fácil de pegar ele É, esse aí fica bacana Será que é aquele gobe Que os meninos perdeu? Tá filmando? Tá filmando Não pode filmar não Esse é bonito, rapaz Tava aquele cantinho aqui da areia Foi Esse tem um e ficou muito aí E aí, o que você faz? Esse aí eu acho que dá pra ir, véi Agora eu queria saber Dá Tem certeza? Esse dá, agora é bom saber a espécie dele Esse aí fica uns 8 centímetros Como é? É muito novinho, né? Ah, tô vendo Mas é muito novo, deixa eu ver Vou tentar dar um foco Aqui, em Tamadareja Olha Chegando Um pituzão aí Parece Mais uma lagosta Eita Esse aqui é em Tamadareja, véi, gente Aí, valeu Aí, galera Os camarão Tá tudo aqui Eu vou soltar tudinho Porque eles são muito grandes Não vai dar pra botar numa quadra desse tamanho Senão eles vão acabar com meus peixes lá Beleza? Tem um golpezinho ali Esse golpe talvez eu leve Mas o camarão vai ter que fazer a soltura Cadê? Tá aqui ainda, né? Isso Aí Pode virar ele Tá vendo? Vamos filmar É, é, pai É um aqui, ó Aqui na frente, ó Ele é grande Filma aí Tá filmando Filma pegando Eu só espero que a filmagem esteja boa Algo que o reflexo tá batendo aqui Tira a capa Não, a capa não interfere não Eita, poxa Eu vou pegar, hein Tá vendo isso Tô vendo É dos grandes Ó, pegou Eles pensam até que estão morrendo Esses camarões nos reais Que bom Olha lá Bicho grande do caramba, velho Ele tá morto, é, pai Por isso Morreu o bichinho Eu vou pegar, é, pai Eu vou pegar, eu posso pegar Eu vou pegar, né? Eu vou pegar